Fala galera, Deus aqui, Death Prophet foi adicionado no Dota 2, sua primeira skill, Locus Swarm, é um nuke que vai em linha reta que dá 300 de dano para todos os inimigos que estiverem na área dessa skill, é uma skill muito boa para puxar lanes porque o cooldown dela é muito baixo, Sua segunda skill, Silence, é basicamente a mesma skill da Draw Ranger, que dá silence em uma área escolhida, e todos os heróis inimigos que estiverem nessa área não poderão usar skills. Sua terceira skill, Witchcraft, é uma skill passiva que aumenta o dano de suas magias, aumenta a sua velocidade de movimento, diminui o cooldown da sua primeira e da segunda skill, diminui o custo de mana da sua primeira e da segunda skill e dá um buff no seu ult. Seu ult, Exorcism, chama espíritos do mal que ficam por volta da Prophet, ele pode ser usado para puxar lanes e torres e atacar inimigos. No seu level máximo, ela vai chamar 24 espíritos, contando com o buff que a sua terceira skill dá, e atacarão o alvo que a Prophet escolher. Quando acabar, os espíritos se dissiparão, e 25% do dano que cada um deu volta para a Prophet como vida, geralmente ela recupera toda a sua vida nisso. É isso aí galera, obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.